Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Muitos amigos inscritos aqui no canal pedem dicas de livros e eu estou com uma certa dívida aqui com vocês por eu, já faz algum tempo, não estar indicando novas leituras. Eu quero trazer aqui uma obra que me ajudou bastante e eu já cheguei a recomendá-la aqui no canal em diversas ocasiões e eu sempre procuro, no caso, repetir essa informação para as pessoas que estão chegando por aqui, para que as pessoas conheçam a obra e bem como o autor. Eu quero indicar essa obra aqui, Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Antônio Royo Marim. Esta obra aqui me ajudou bastante, gente, me ajudou muito. É um compêndio teológico, é muito bom. E, assim, eu vou resumir aqui para vocês. É algo que mostra a perfeição da cristandade. A perfeição do cristianismo. E, bem como, da profundeza da sabedoria católica. É isso daí que eu poderia falar dessa obra do Padre Royo Marim. Então, fica aqui esta dica para você comprar. Se você, no caso, tiver oportunidade aí de comprar para ler nos próximos dias, será algo maravilhoso. Uma obra, assim, encantadora. Eu gostei bastante. Eu sempre deixo, inclusive, ela aqui à mão para indicar para as pessoas que vêm conhecer aqui a biblioteca. Tudo mais. Eu sempre indico esta obra. Então, é isso aí, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sino para receber a notificação de vídeo novo. Faça parte do nosso grupo no Telegram, por favor. O link está abaixo na descrição. Se precisar falar comigo, arroba Ribeiro Católico nas redes sociais. Tá bom? Uma excelente sexta-feira santa para você e para toda a sua família. Que Deus vos abençoe. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Reze bastante. Até breve.